A equipe da Causa Operária passou o dia de hoje acompanhando o envio de ajuda humanitária do governo de Lugansk e da milícia popular à população da cidade de Rubizny, que acaba de ser libertada dos fascistas ucranianos. A cidade está completamente destruída, a gente viu destruição de tudo, casas, prédios, hospitais, escolas, igrejas. A gente pegou depoimentos de pessoas que viveram esses momentos angustiantes. A gente acompanhou a exumação de cadáveres também e você vai ver em breve na Causa Operária TV uma reportagem completa sobre isso. Nesse momento a gente está aqui no furgão onde os corpos estão sendo trazidos de volta para a cidade de Lugansk, de Rubizny, junto com o pessoal da milícia popular aqui, junto com os militares, pessoas muito jovens. E a gente está voltando agora para a cidade de Lugansk, onde a situação está mais estável. Eduardo Vasco e Rafael Dantas, de Lugansk, para a Causa Operária TV. E aí Abertura